O que é dropshipping e como funciona? O dropshipping nada mais é do que a maneira de vender online sem se preocupar com estoque ou meios de pagamento. O fornecedor entrega os produtos direto para os clientes e assim o empreendedor não precisa lidar com a logística. Nesse caso é preciso ter um site ou loja virtual, porém o fornecedor não aparece para o cliente final no momento da compra. Por não ter a presença de um estoque, o dropshipping é a maneira de começar a empreender com pouco investimento. O modelo é acessível porque você só paga pela aquisição de um item após ter certeza da compra pelo cliente. Como funciona? O cliente faz um pedido na loja virtual, o revendedor repassa o pedido para o fornecedor e o fornecedor envia o produto para o cliente. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber novas informações. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber notificações.